Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net ou .org Bora no .com Pessoal, não estava programado, nunca está programado, a ideia vem como, sei lá, inspiração E é o seguinte, eu estava aqui conversando com a diretora e de repente perguntei para ela O que você acha desse vídeo tal, tal, tal? Ela falou assim, poxa, interessante, por quê? Porque até meu pai perguntou para mim faz um tempo Rodrigo, se eu comprar uma fonte de alimentação com a mesma tensão, vamos dizer, 12 volts contínuos E 5 ampere E eu tentar alimentar o aparelho que aqui em casa precisa, tipo, que são 12 volts também Mas só 2 ampere Vai queimar? E aí pessoal, responde Eu tenho um aparelho que precisa de 12 volts por 2 ampere Mas a minha fonte é de 12 volts por 5 ampere E agora? Vai queimar se eu ligar o meu aparelho nessa fonte? E aí, o que vocês acham? Respondo agora ou respondo depois? Rodrigo, responde logo agora, porque assim eu já termino esse vídeo Foi só um minuto, tu fala demais Então eu não vou responder não Não vou não Porque antes de responder, a gente precisa mostrar uma teoria Uma teoria básica Que é muito boa de se entender Porque quando eu responder, você fala assim Ah... Aí pisca aquela lâmpada do Rodrigo aqui assim, ó PIS Por falar em lâmpada A gente vai usar como exemplo, nessa videoaula de hoje Uma lâmpada Uma lâmpada em campo decente Que a diretora deve estar conseguindo pegar aí, ó É uma lâmpada de carro, pessoal De lanterna de carro mesmo 12 volts por alguns amperes, tá? E é isso Será que se eu alimentar essa lâmpada com 12 volts e 20 ampere Ela vai, ó Queimar? Claro que vai, Rodrigo Você vai pegar fogo, cara, na tua mão Ah, então eu vou procurar uma luva Diretora, providencie uma luva aí Porque vai pegar fogo Mas antes de ter certeza absoluta Vamos para... Já preparei aqui pra vocês, ó Nosso querido bloco de anotação Diretora, tá pegando aí? Bom, pessoal Vamos responder essa dúvida? Vamos mostrar isso na prática? Vamos para a bancada Bom, pessoal De volta aqui, né? Saímos da frente Viemos aqui para a bancada Canetas e tal Então, posso utilizar uma fonte de alimentação De mesma ou igual tensão, né? Ah, Rodrigo Tensão? É isso aí, ó Vou botar a caneta vermelha aqui, tá? Tensão Volt E maior corrente Amper Elétrica Voltando Posso utilizar uma fonte de alimentação Com a tensão igual E a corrente maior Para acender Para ligar um aparelho No caso aqui a gente tem uma lâmpada Mas poderia ser, por exemplo, aqui um osciloscópio O osciloscópio está aí funcionando Poderia ser aqui o gerador de funções E a fonte de alimentação que a gente está falando está aqui A diretora está aí, ó Pegando Bacana Já temos ali, já em 12 volts Tá? Então, a resposta é Vamos começar a elaborar essa resposta Para que não fique uma coisa Porque nossos vídeos aqui não são Vídeos para ganhar audiência Mas vídeos para poder Passar um pouquinho do conhecimento do Rodrigo para vocês Então a gente tem uma lâmpada O Rodrigo falou que essa lâmpada aqui é de carro Diretora, você consegue pescar aqui, ó É difícil Mas será que com a luz você consegue pegar aqui A potência da lâmpada E a tensão dela Dá uma olhada aí, ó Vê com o teu zoom aí Ó Ali tem, acho que 21 watts 21W, tá vendo, pessoal? E 12 volts Tá vendo, ó? 21 Então vamos anotar aqui os dados da lâmpada, ó Vou pegar a caneta aqui preta Dados da carga, né? Que é o que a gente vai alimentar Então nós temos aqui Vai ser, na verdade, uma lâmpada O Rodrigo tá desenhando bem demais, hein? Fala sério, tá inspirado Faz até amarelinho, ó Pra ficar bonito Beleza, uma lâmpada Né? De 12 volts Qual os dados dessa lâmpada? Então vamos lá Tensão de trabalho É igual a Corrente A Não sabemos, né? Mas vamos aprender Corrente E potência Então nós vimos na lâmpada Aqui, diretora, mais uma vez Tá aí Ah, é redundante, Rodrigo Eu já vi Tá bom Então, ó Tá ali Tensão 12 volts Né? Contínuos 12VDC Volt Direct Corrente Que é uma lâmpada de carro De automóvel Corrente Nós não sabemos E a potência Tava escrito aqui 21 Watts Né? Beleza Rodrigo, e como eu vou saber a corrente, cara? Bom, a corrente, pessoal Nós vamos vir para cá, ó Um pulo Diretora pega aí, ó Lei de Ohm Temos aqui aquela famosa Aquele famoso triângulo Que eu já mostrei para vocês várias vezes, né? Rei A gente Para a guarda na cabeça Que vem Rei O R de resistência Onde é Ohm O E de tensão Volt E o I de corrente Ampere Né? Então, beleza Dessa Fórmula da lei de Ohm Também tem uma derivação Que é para potência Então, aqui a gente tem, ó Corrente Ampere É igual a potência Em watts Dividido por tensão Em volts Caraca, Rodrigo É verdade? É, pessoal Isso é a lei de Ohm Então, agora mais uma seta aqui, ó Azul A nossa corrente Da lâmpada Qual vai ser a corrente Que está aqui, diretora? A gente não tem Isso aí mesmo Então, pegando aqui Nossa calculadora Né? Vamos lá Rodrigo falou que Rodrigo não, né? Lei de Ohm É o alemão lá Corrente é igual A potência Dividido por tensão Então, qual é a potência Diretora? 21 watts Então, ó 21 Dividido Por 12 volts 1,75 Então, aqui a gente tem a nossa resposta 1,75 ampere Pronto, pessoal A nossa lâmpada Vai consumir Em média 1,75 ampere Rodrigo, por que em média, cara? Por que tu mudou aí o número já? Ou tá tentando dizer que vai alterar um pouco do 1,75 ampere? Sabe por que, pessoal? Porque isso aqui é uma lâmpada incandescente Tá? Ou seja É uma carga resistiva Isso aqui no meio Equivale a um resistor Eu não tenho nenhum resistor aqui Fisicamente falando Do meu lado Mas o filamento dela Equivale a um resistor E é uma carga resistiva Obviamente Então Quando a gente alimenta Essa lâmpada O filamento Que se comporta como um resistor Ou seja Uma carga resistiva Ele vai esquentando A lâmpada vai esquentando E o que acontece é Esses 1,75 ampere Pode aumentar ou diminuir Até por que? Porque a gente fez um cálculo aqui Básico e preciso Mas a lâmpada Não é 100% 1000% 2000% 100% precisa Ou seja Ela pode variar Mas Considerando que ela é De 21 watts Por 12 volts A gente pode dizer Que a corrente Que a gente encontrou Vai ser 1,75 ampere E pronto Vai variar um pouco Nada muito mais do que isso Não vai chegar a 1 ampere Ter 750 mA de diferença E a gente pode ter prova disso Ou seja Temos calculadora Já temos aqui anotado E o que a gente vai fazer agora É seguir lá Para Para a nossa fonte de alimentação Para que vocês vejam Eu alimentar essa lâmpada Que é a nossa carga Carga resistiva E ver Se tudo isso Que falamos aqui Procede Mas Rodrigo Mas Rodrigo Tu falaste que no início Do vídeo Será que uma fonte De alimentação Com a igual tensão Com a tensão Igual Ou seja 12 volts Que a carga Precisa de 12 volts Mas se a gente botar Uma corrente aqui maior Por exemplo Descobrimos que é 1,75 Agora vem o x da questão Ah Vamos botar 12 volts E 3 ampere Vai queimar pessoal 12 volts E 3 ampere Rodrigo Tu falaste O cálculo mostra A lei de homem Mostra que ela precisa De 1,75 ampere Se você botar 3 ampere Vai queimar Rodrigo Tu está maluco? Vamos ver isso na prática É isso Que a gente vai para lá Agora Pessoal A diretora vai pegar Para vocês Aqui a fonte Já tem a fonte Aqui É poeira mesmo Estou limpando Está a fonte Configurada em 12 volts A nossa lâmpada Nossa carga É de 12 volts Nós fizemos Os cálculos Com 12 volts Ok Só relembrando Então a nossa lâmpada Está aqui E Quanto tem de corrente Configurada Deve estar em 0 Não, não Espera aí É porque a fonte Não está consumindo nada Pronto Botei aí 3 ampere 3 ampere A diretora está pegando Dá um zoom Para ficar bem gravado Pessoal 12 volts E 3 ampere Mas Rodrigo Vai queimar Porque tu falaste Que só precisa De 1,75 ampere Será que vai Pessoal Então vamos lá Diretora Está pescando aqui Então Vamos fazer Prova real O pessoal pode ter dúvida Se o voltímetro Da máquina Da fonte Está funcionando Vamos fazer o seguinte Olha aqui Mostra o nosso multímetro Aqui Dá para pegar O fluke Aqui Vou pegar ele aqui Então Pronto Para ficar mais Profissional É o seguinte Pessoal Temos o nosso fluke Aqui Rodrigo E que parada É essa aqui Que tu tem É pessoal Fiz aí na impressora 3D Pessoal que tem mania De falar que Eletrônica Não tem nada a ver Com a impressora 3D Está aí Enfim Vamos lá Eita Arduino Uno aqui Dá para pegar aqui Diretora Qual tensão nós temos Vamos lá Pessoal Vejam vocês Luz Está vendo Diretor 12 com 12 Mostra o lado a lado Está vendo Beleza Pessoal Está confirmado Então Temos realmente 12 volts Contínuos 12VDC E o que a gente Vai fazer agora Vamos alimentar Nossa lâmpada Ó Rodrigo Tem problema Você inverter Os polos Não tem Porque isso aqui É uma carga resistiva E resistor Não tem polaridade Então ó Caramba Não queimou Rodrigo Olha a lâmpada Está aí ó Está forte Está bonita Está iluminada Está linda Olha aí Olha aí Pessoal Por que isso Diretora Está mostrando aqui O consumo 1,710 Quanto a gente Falou que teria Que ter pessoal Acendendo a luz Aqui fora de novo Olha aqui Olha lá pessoal Deixa eu iluminar Aqui para vocês Deixa Olha lá 12V 1,75 E está Na média Mas Rodrigo Tu colocou 3A Pronto pessoal Aqui está a prova real Tá Pessoal Aqui está a prova real Não queima A corrente maior Na fonte De alimentação Da nossa carga Ela não vai queimar O nosso aparelho alimentado A nossa carga Vamos dizer assim Em forma eletrônica Elétrica De dizer Por que Porque o que importa É a tensão elétrica É a força Eletromotriz Que empurra Os elétrons Que se forma A corrente elétrica Já que é o movimento Ordenado dos elétrons Para poder queimar O aparelho Então se nós temos Doze volts Vamos considerar Doze homenzinhos Empurrando Os amperes A gente vai continuar Tendo alimentado Numa boa Mesmo oferecendo 3A Aqui na nossa fonte Rodrigo E se tu baixar a tensão Agora Vejam vocês Diretora Tenta pescar aí Vejam vocês É como um dimmer Aqui Olha lá pessoal Olha como está Fraquinho Fraquinho Um amper E cinco volts Ó Doze volts Voltou o consumo Mas Rodrigo E se você colocar aqui Mais de doze volts Aí sim Nós vamos ter Um grande risco De Queimar a lâmpada Ou seja O filamento Vai estourar Tá Porque a força Eletromotriz Vai aumentar Então ela vai fazer Mais força Para a corrente elétrica E aí Os elétrons Farão queimar A tensão elétrica A força eletromotriz Vai fazer queimar Essa lâmpada Mas se Nós diminuímos A força Olha como fica Pessoal Olha aí Diretora Tá pegando aqui É só um Uma mostrinha Olha isso Pessoal Virou vintage Olha ali Isso aqui É o resistor Diretora Olha aí Pessoal Olha aí Rodrigo Não tá queimando Tua mão Não tá não Olha o consumo De corrente Baixou pela metade Pessoal Bom Vamos aumentar Para doze volts E é isso Vou fechar por aqui Esse vídeo Fecho aqui Iluminando a cabeça Vocês sabem que eu adoro Uma lâmpada Puf E pessoal É isso Rodrigo Se eu alimentar um aparelho Com a mesma tensão De trabalho E mais corrente Vai queimar Nananina não Não vai Agora se você alimentar Um aparelho Com uma tensão Que muitos falam Voltais Mas se você alimentar Com uma tensão Maior Do que o aparelho Realmente necessita Vai queimar É muito possível Que sim Ok pessoal E Para finalizar Rodrigo Por que curto circuito? Um curto circuito É nada mais nada menos Que o nome Qual o nome? Para vocês verem minha cara Aqui agora Por que curto circuito? Porque a gente diminui O circuito da corrente elétrica A percorrer E a força eletromotriz A tensão Sendo a mesma Vai fazer com que aquela tensão Vá muito mais rápido E muito mais forte Aí dá o curto circuito Esquenta Derrete Pega fogo E é um perigo Cuidado Toda tensão É muito 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 importante Espero que vocês Curtam esse vídeo Curtam esse vídeo Se inscrevam no canal Compartilhem Pessoal Compartilhem 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 O vídeo Será que todo mundo sabe isso? Rodrigo Isso está manjado Então beleza Compartilha também Porque está manjado para você Talvez para o teu irmão não Bom pessoal Fiquem com Deus E até a próxima Tchau Audio Jungle Audio Jungle